A cidade de Poweltown, na Virgínia Ocidental, no leste dos Estados Unidos, foi evacuada após o descarrilamento e incêndio de um trem de carga. Os vagões transportavam petróleo, o que causou uma forte explosão e um incêndio de grandes proporções. Com o acidente, o líquido acabou vazando para um rio. O governo do estado declarou estado de emergência nos condados de Kanawa e Fayette. O trem da companhia americana CSX transportava o petróleo de Nebraska para a Virgínia. Não há informações sobre vítimas. Segundo o Canal Walk, afiliada da CBS, as autoridades locais ordenaram a evacuação da zona por precaução. Os moradores da região ficaram assustados. As causas do acidente ainda não foram determinadas. Os moradores daTime O que é isso?